Entre todos os documentos do Conselho Vaticano II, comecemos a falar um pouco sobre o grande documento que é a Constituição Dogmática sobre o Mistério da Igreja. Lumen Gentium, Luz dos Povos. Este documento, eu diria, é o documento central do Conselho Vaticano II. Eu diria também que é o documento síntese de todos os demais documentos do Conselho. E ao falar da Lumen Gentium como primeiro documento, do Conselho, vem à minha mente, à minha lembrança, o que o Papa João XXIII, o bem-aventurado João XXIII, falava referindo-se ao andamento do Conselho Vaticano II. Será uma janela aberta para que entre na Igreja um ar fresco. E foi esta sua resposta a uma pessoa, a um jornalista, que lhe perguntou o que esperava ele do Conselho Vaticano II. Ora, a Lumen Gentium, Luz dos Povos, o documento sobre a Igreja, esse mistério que é a Igreja, Igreja invisível, Igreja visível. Eu creio que ali começou a abertura da janela para que entrasse na Igreja um ar fresco que facilitasse o trabalho de todos na Igreja e facilitasse também a evangelização no mundo, na visão que deve ter todo mundo da Igreja de Jesus Cristo. E ali nós podemos notar que logo no começo a Igreja é tratada como um mistério de fato. A Igreja é de fato um mistério enquanto manifesta em sinais diversos o que é a ação de Jesus Cristo no mundo, porque a Igreja continua, prolonga a vida e a ação missionária, a missão de Jesus Cristo. A Igreja é o povo de Deus e até uma noção, não digo uma coisa nova, mas uma apresentação nova, um colorido novo da visão que nós devemos ter da Igreja de Jesus Cristo. É o povo de Deus, povo de Deus, por isso não é somente o bispo que é a Igreja, mas o povo de Deus são os bispos, são os sacerdotes, são os leigos, são os religiosos, todos aqueles que têm fé e que vivem e participam do sacerdócio de Cristo, são um povo de fé, de esperança e de amor. São Jesus Cristo vivendo neste mundo. E nós podemos dizer que de fato, povo de Deus é um povo reunido no Espírito Santo, ou reunido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De fato, nós sabemos que a Igreja está muito centrada na Santíssima Trindade. Ela é a fonte da vida da Igreja, é a fonte de salvação para o mundo, e é dela a Igreja que vai então irradiar para o mundo o que fez Jesus Cristo nesta terra, veio para salvar o mundo e deu o testemunho da sua vida humana, de exemplo em todos os sentidos, modelo e espelho, e a Igreja renova, ou vai continuando, prolongando a vida de Jesus Cristo. Prolonga os seus ensinamentos, prolonga também os seus sofrimentos, também as suas alegrias. A Igreja é Jesus Cristo continuado, é a Igreja é Jesus Cristo falando e ensinando, e levando os outros, levando o mundo à ideia, à possibilidade da salvação. Vamos assim pensando, pouco a pouco, nos diversos documentos do Conselho, partindo, como hoje partimos, do documento Lumen Gentium, Luz dos Povos. Música Música Música